Música Quando não me achar, eu devo estar em casa, querendo ser nostalgias. Música 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 Eu sou um velho barco e guardo esse corpo Eterno rumo de nova terra No entanto, como está longe o mar E como cura a terra de mim Felizes são os páscoas A suprema saqueza Felizes caras Os partes Onde a primavera Eu só queria 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 Eu só queria